Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte Mila, como gerar conexões profundas, né? Como sair do raso? Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você todos os dias, tá certo? Ó, pra quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair o relacionamento dos seus sonhos, tá certo? Já deixo um convite especial pra quem não é minha aluna do curso Instagram Magnético, que é o meu curso de marketing pessoal que vai te ajudar a se conectar com pessoas incríveis através do seu Instagram. Funcionou comigo, funcionou com várias alunas minhas, só falta você. Chega de embuste, essa é a sua oportunidade. Pra mais informações, clica no link na descrição desse vídeo e bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. Mila, como gerar conexões profundas, né? Você que tá cansada dessas conversinhas bobas, né? Você que tá usando aplicativo de relacionamento e é aquela coisa assim, Oi, tudo bem? Jóia, você é nada, tudo. E você é aquela coisa, né? Clichezona de todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite e só fica nisso. A conversa não se aprofunda, o cara não te conhece melhor e você sente que tá ali, né? Só ficando por ficar. E assim, por um lado pode ser legal, mas a longo prazo a gente fica cansada dessas relações que só ficam ali no raso, né? Tá na hora de a gente conhecer alguém de verdade e buscar alguém que de fato queira conhecer a gente de verdade. Queira se conectar, queira dar o próximo passo. Qual que é o X da questão? Como colocar isso em prática, tá? A primeira coisa que você tem que levar em consideração é que você tem que parar com essa mania de apostar todas as suas fichas em um único cara. Em uma pessoa que você mal conhece e que acabou de chegar. Mila, como assim? É quando você tá conhecendo o cara, você começa a trocar ideia com ele e você se fecha pro mundinho dele, né? Você tá ali 100% à disposição do cara, larga tudo, fica em função, naquela dependência, né? Você tinha toda uma vida, toda uma programação, um monte de coisa pra fazer. E aí porque o cara começou a trocar ideia com você, você já acha que tá num relacionamento, tá? Isso acaba colocando um peso muito grande, né? Nessa relação pra fazer ela dar certo, é sua única opção, é a última chance. Oh, meu Deus! Ou então eu vou ficar solteira. Então, isso acaba atrapalhando muito a conexão, tá? A conexão acontece de maneira genuína quando a gente enxerga possibilidades, opções, oportunidades. E isso a gente tem quando a gente tem o quê? Visibilidade. Quando a gente conhece muitas pessoas, a gente trabalha a nossa sociabilidade, a gente está aberta a se conectar com outras pessoas, enxerga o mundo como um todo e não focado só naquela única opção que você arrumou, tá? Então, enxergar possibilidades, viver em abundância é fundamental pra que você não foque em uma pessoa só. Você só está conhecendo essa pessoa. Na maioria das vezes vai dar errado, você tem que ter consciência disso. Então é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, por exemplo, quando eu conheci o Dario, eu já estava acostumada com isso. Eu não apostava todas as minhas fichas no cara que eu estava conhecendo, mas eu conseguia me conectar genuinamente justamente por isso. Porque eu não estava desesperada, porque a carência não estava lá em cima, porque o foco era eu. O foco não era o outro. Estava vivendo a minha vida, né? Se seria mais um encontro casual ou não, não sei. Mas é uma possibilidade. Então, estar aberta a conhecer pessoas sem ficar priorizando quem acabou de chegar. Tá, Milão, mas eu não gosto de ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Ah, não é assim. Eu não estou falando pra você ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Estou falando pra você enxergar as possibilidades. E dar espaço pras pessoas. Não se fechar no seu mundinho. Essa é o X da questão, correto? E viver a sua vida. Viva a sua vida, né? Continue com a sua programação. Independente de estar em um relacionamento ou não, de estar dando certo ou não, a sua vida continua. A sua vida individual. Você é a sua única garantia. Priorize-se. Priorize-se. E quanto mais clareza você tem sobre quem você é, quanto mais você se conhece, mais fácil pra você é fazer escolhas assertivas. Tente conversar bastante com essa pessoa antes de marcar qualquer encontro, tá? Às vezes a gente tá tão, ah, meu Deus, vamos lá. Começou a conversar com um cara agora, já tá marcando encontro. Não. Vamos ver se esse cara, de fato, tem afinidades em comum com você. Se vocês são compatíveis de verdade. Se vale a pena esse investimento de tempo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é assim, oi, oi, vamos sair, vamos e tá, tchau. Não, não é assim. Sabe? Então, pra ter conexões mais profundas, você precisa de tempo. Você precisa de conversa. Você precisa de ter troca. Né? E você vai sentindo como que ele leva a conversa. Que tipo de assunto ele tem com você. Quais são os pontos em comum. Né? É uma coisa que flui ou é meio forçada. Eu disse pra vocês aqui uma vez. Uma vez eu conversava com um cara que ele era um gato. Ele era lindo, maravilhoso e tal. Mas ele era só bonito. O papo dele não rendia. Conversa muito superficial. Era só aquilo. O que adianta estar com um cara bonito se o cara não se conecta comigo? Se a gente não tem uma conversa agradável? Se a gente não tem nada em comum? Entende? Então, precisa ir muito além de alguns critérios superficiais. Às vezes você se sente atraída de cara pelo cara. Mas quando você vai conhecer melhor, você entende que não tem nada a ver. Sabe? Então você precisa de tempo pra entender se de fato esse cara merece a sua atenção. Merece o seu investimento. E a partir disso você vai construindo uma relação. Tá? É natural que o cara queira te encontrar logo. Mas aí vai você medindo aqui. Tá na hora. Eu já conversei com ele o suficiente pra marcar o encontro. A gente tá conectado mesmo pra você não ficar dando tiro errado, gente. Pra não ficar saindo, marcando vários encontros com pessoas aleatórias. Se saturando, se frustrando. Energia acabando. E essas pessoas te sugando. Porque assim, cada encontro é uma pessoa sugando sua energia. Se é uma pessoa que não é incompatível, você se sente desconfortável. Você fica se sentindo mal. Você volta pra casa frustrada. Às vezes você tá lá no meio do encontro querendo ir embora. Entendeu? Então assim, poxa, se não vai somar, não tem nem por que sair de casa. Certo? Então pra gerar conexões profundas precisa de muita conversa. Você precisa ter muita clareza do que você quer. Você precisa se conhecer. Por isso que eu digo. Às vezes a gente tem que ficar um tempo solteira. Solteira no sentido de ir sozinha sem conversar com ninguém pra gente se entender. Que momento de vida que eu tô? O que eu quero da minha vida? O que eu tô buscando? Entendeu? Você encontra essas respostas por você e aí você vai conseguir enxergar com clareza o perfil de cara que de fato é um cara que vai somar. Entendeu? Se você não tem essa clareza, qualquer cara é bom o suficiente pra estar com você. Né? Você não tem filtro. E aí você acaba quebrando a cara, sofrendo porque não merecia nem ter marcado um encontro com você. Tá? Então, criar conexões profundas é um reflexo do seu processo de autoconhecimento, dessa calmaria, de entender que você não precisa de um relacionamento, você escolhe. Tudo isso vai te dar a paciência e a clareza necessária pra fazer escolhas melhores. Tá bom? E pra que você consiga se tornar mais atraente, mais interessante. Né? Uma mulher acima da média é aquela mulher que não vive em função do relacionamento. Ela tem vida própria. E é por isso que ela tem muito o que somar. Porque por ela fazer demais, por ela ter uma vida legal, interessante, ela viver experiências incríveis, ela tem o que compartilhar. E é a partir disso que a gente vai conseguindo ali se conectar, encantar o outro. E aí o cara, né, de fato, quer te levar a sério porque ele entende que você não colocou nele essa responsabilidade pela sua felicidade. Ele entende que você tem o que oferecer e ele entende que também pode, né, contribuir muito pra sua jornada. Mulheres iluminadas, mulheres atraentes, são mulheres que de fato são independentes. E essa é que é a magia, né? Entender que o relacionamento não vai te salvar de nada. O relacionamento, ele vai ser um reflexo de como você tá levando a sua própria vida. Essa é a mentalidade feita pra mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande e até a próxima. Me conta aqui nos comentários, você já marcou encontro com um cara que não tinha nada a ver com você? Que você nem tinha conversado direito, chegou lá, você se arrependeu? Você ficou com vontade de ir embora? Quero saber. Um beijo.